E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram lá no Instagram, naquela caixa de perguntas, eu salvei ela e vou responder aqui agora para vocês no YouTube, beleza? A pergunta foi a seguinte, qual tipster eu sigo? Beleza? Então antes de eu passar o conteúdo desse vídeo, você já sabe, né? Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui é vídeo todo dia se você não estiver inscrito e não ativar o sininho, você não recebe as notificações, beleza galera? Mas vamos lá então para a pergunta, vocês sabem que eu sou tipster, né? Eu que o trabalho que eu faço aqui no YouTube, compartilhar tips, compartilhar análises, compartilhar palpites e existem muitas pessoas que seguem essas análises que eu compartilho. Os vídeos de palpites aqui do canal batem aí 5 mil, 10 mil visualizações, eu tive até vídeo que já bateu mais de 30 mil visualizações, eu acho que nunca ninguém conseguiu essa marca, só o canal lá no auge lá em 2018 e aí depois muita gente começou a criar conteúdo de palpites também e hoje a concorrência é muito grande. Mas sobre seguir alguém, lá no meu início, quando eu estava iniciando, eu sempre tive a mentalidade de que se eu fosse seguir alguém, como era que eu ia evoluir nas apostas? Porque meu objetivo era ganhar dinheiro com apostas, eu estava buscando formas de ganhar dinheiro, descobri as apostas e ia em busca de ganhar dinheiro com apostas. Se eu fosse seguir alguém, como era que eu ia evoluir nas minhas apostas? Então, lá no início eu não seguia ninguém, eu fazia minhas análises, eu confrontava minhas análises com alguns sites, lá em 2016 não existia esse negócio de trazer vídeos aqui no YouTube, eu acho que era muito difícil essa questão de grupos também, não era tão famoso como é hoje, hoje existem vários grupos, grupo VIP, grupo premium, né? De apostas na qual o tipster compartilha entradas e existem várias pessoas que pagam e que seguem. Eu naquela época não era tão famoso isso, então eu não participei de nenhum desses no início, o que eu fazia no início nas minhas apostas era simplesmente conferir alguns sites, eu tinha três sites que eu acompanhava diariamente todos os prognósticos lá e aí eu fazia minha análise, ia lá no site, confrontava minha análise com um site, com outro e com outro. Se os três sites batessem a minha opinião que eu já tinha, eu ia fazer minha aposta com muito mais confiança. Se os sites batessem metade, eu ia fazer minha aposta normalmente. Agora, se os sites que eu acompanhava, eles tivessem opinião diferente das que eu tinha, eu já ficava meio inseguro de realizar as minhas apostas. E aí vocês podem notar que eu não seguia uma pessoa em específico, eu seguia sites e dentro de sites existem vários tipsters que criam prognósticos e eu não ia em busca de determinado tipster. Eu ia em busca de determinado jogo, eu fazia análise para aquele jogo, eu ia procurar opiniões sobre aquela partida no site que eu acompanhava. Beleza? Então, respondendo a pergunta, eu sigo algum tipster hoje? Hoje eu não sigo nenhum tipster. Eu faço minhas apostas hoje no futebol brasileiro, todas as competições do Brasil e eu acabo não tendo tempo e não quero arriscar minha banca para outro tipster para eu estar fazendo apostas recomendadas. Eu nunca segui nenhum tipster. Eu não sei se existe alguma pessoa aqui que também não tenha seguido algum tipster. Eu acredito que não, porque como aqui é um canal de palpites, muitas pessoas me seguem por conta dos palpites. E aí existem pessoas que me seguem por conta dos palpites, que eu acho que fazem a mesma coisa que eu fazia naquela época. Analisava o jogo, aí vem aqui para confrontar a opinião com a minha. Se você faz isso, parabéns para você. Existem algumas pessoas que vêm aqui simplesmente sem análise nenhuma, só para ver o que é que eu acho do jogo e vai lá e faz mais apostas. Como também existem algumas pessoas aqui que vêm para o vídeo, só para contar a quantidade de sugestões que eu errei para falar nos comentários. Tem também pessoas que vêm aqui nos vídeos só para dar dislike. A informação está aí, cabe cada um usar da melhor forma. Eu não vou falar aqui se você está usando é certo ou errado ou reclamar sobre isso. O vídeo é para falar sobre seguir tipster. Eu já segui? Não. Eu sigo hoje? Também não. Por quê? Pelos motivos que eu acabei apresentando a vocês. E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre seguir tipster. Você se sente à vontade seguindo outros tipsters? Ou existem pessoas que você confia, né? Existem pessoas que você não confia. Por que você não confia? Eu não confio pelos motivos que eu acabei de falar. E aí eu quero saber a opinião de vocês também. Beleza? Então foi essa respondendo a pergunta aí do seguidor lá no Instagram. Obrigado por você ter respondido. Desculpa por não lembrar o nome. Quero pedir que vocês deixem o like no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito. E compartilha aí esse vídeo com seus amigos. Te vejo amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo local.